E ele é esse cara aí, esse cara que tá em pé aí, cheguei lá. O da frente? É, o que ele ensina aí, o Viceno? Eu conheci a Interelétrica há muitos anos, mas ele é levantado. E ele é esse que tá em pé aí. Não, eu sei, porque eu ia falar com o Viceno Sofino, e eu ia falar com o Viceno Sofino, e eu ia falar com ele. Eu ia falar com o Viceno Sofino, e eu ia falar com o Viceno Sofino. E eu ia falar com o Viceno Sofino. O cara que tava batendo, vamos lá. É, não fazia isso. Eu vou só repetir, que eu não aceitar a produção extra de vida comum.